eu não tenho a ordem exata do que qual é, mas realmente tem um estímulo alguém te faz um estímulo, alguém te faz uma postagem no Facebook, o seu supervisor te dá um feedback, o seu supervisor fala alguma coisa, fala por experiência própria aquilo é um estímulo nós temos a tendência, deixa eu só pegar aqui, deixa eu pegar pra gente alguma coisa aqui o macho comenta isso, mas isso não é específico do macho isso é estoicismo, os estoicos já falavam isso, nós temos a tendência achar que o estímulo gera a estratégia ou seja se alguém te irrita, você responde de volta, a gente esquece nós temos a tendência a esquecer isso aqui no meio, isso é um desfilado da comunicação não violenta é como entender esse processo do meio, que isso aqui praticamente o que o macho está fazendo é estoicismo a diferença é que o macho pegou essa parte do estoicismo essa caixinha aqui, essa caixinha aqui é estoicismo, essa caixinha interna aqui isso aqui é estoicismo basicamente você pega o que o macho fez foi pegar essa caixinha interna e segmentar mas segmentou ela basicamente em duas principais que são sentimentos e necessidades a ordem, eu não sei eu não sei se a necessidade gera sentimentos ou se a necessidade gera necessidade existem instituições na literatura da psicologia que as pessoas não sabem até hoje exatamente se o sentimento gera pensamento ou se o pensamento gera sentimento da mesma forma eu acho que não existe um senso comum se o sentimento gera necessidade ou se a necessidade gera sentimento então mas isso não importa se gera é muito rápido o ponto é você lembrar que sentimentos realmente são setinhas são termômetros são apontadores para suas necessidades e suas necessidades não atendidas podem gerar sentimentos como exemplo a raiva na comunicação não violenta a raiva que é tão comum em várias em torno basicamente em todas as pessoas a raiva é vista como um primômetro se você está com raiva quer dizer que tem alguma necessidade que não está sendo atendida então em vez de você você pular direto para a estratégia que aí você pega o seguinte você tem um estímulo você tem um estímulo você tem um sentimento e a pessoa pôr direto para a estratégia entendeu seria por exemplo se alguém te bateu você bate de volta que seria o bate bate e volta cara com cara dente com dente então seja talvez o mais importante é a necessidade que é o que a gente não está acostumado a nossa sociedade ela meio que não permite que a gente morre essa necessidade vários workshops do macho tem um workshop do macho que a mulher começa a chorar uma moça ela é uma participante e o macho você vê que ela tinha tanta necessidade de não poder ser expressa e as mulheres sofrem muito isso os homens sofrem muito isso dependendo do ambiente que você está se você tiver ambiente de autoridade ambiente de por exemplo apesar de que eu sei que os bolfistas são muito atacados vulneráveis mas os bolfistas às vezes esquecem os professores também eles são pessoas sobre pressão são seres humanos então a coisa mais comum que você vê eu recentemente estava atendendo uma aluna assim tipo uma meio voluntária de mestrado você vê que ela colocava o professor como inimigo como uma pessoa horrível eu já estive nessa posição eu já fiz isso também mas o que eu aprendi é que a forma mais eficiente de você resolver esses conflitos é sair desse domínio de inimigo entendeu porque o professor é uma pessoa como você tem a realidade que você tem uma situação mal-carga você tem família você tem ambições você tem vontade mas é difícil não estou falando porque eu sou superior eu estou falando porque é algo que eu venho refletindo sobre e é algo difícil porque a nossa sociedade ela 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 nos treinou ela nos ensinou a ser pessoas que julgam nós estamos sempre na nossa cabeça dizendo quem está certo e quem está errado no caso dessa moto que eu essa moto de mestrado que entrou em contato comigo você via que na conversa ela era muito estressada muito cansada devido a relação com o supervisor ela vai trocar o supervisor ela faz mestrado no caso específico dela você via que ou ela colocava ela como inimiga como errada ou ela colocava o professor como inimigo era uns dois ou era um ou era outro muito porque na comunicação não violenta ela tem que sair do universo do que é aterrado deixa eu conferir aqui pessoal de vez em quando eu tenho que conferir aqui porque vou fazer então sim no caso específico dela o que eu tentei explicar na comunicação não violenta a gente tem que sair do universo certo e errado porque o universo certo e errado é um universo perigoso que alguém tem que ser punido no caso do Facebook eu dei o exemplo do Facebook a pessoa viu eu compro frequentemente ela viu que deveria ser punido qual é a punição? excluir o Jorge do grupo isso é o tema clássico de punição eu acho que alguém decide ou administradores ou alguém vai lá mas se você parar para pensar eu dei uma opção que era simplesmente marcar a caixinha de que eu não quero mais ver essas postagens pronto isso aí resolveu o problema não tinha intenção de criar conflito conflito é bom mas o fim é quando o conflito vira confronto no caso ele partiu de confronto que era a eliminação aparentemente tentativa de me eliminar do grupo ou seja isso já seria confronto confronto é quando você quer eliminar o inimigo conflito é quando você quer crescer com o inimigo então a comunicação não violenta ela não foge do conflito ela foge do confronto né porque o conflito ele é saudável então assim basicamente é isso deixa eu não 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 não